Vamos curtir os últimos 12 minutos de Jorginho pela Seleção, já com o Ronaldinho em quadra. Faz, 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 bruxo! Gol do Bruxo! Despedida de um jogador multicampeão, olha o Ronaldinho de primeira, que golaço! Gol do Brasil! No Ronaldinho, de costas, olha o que golaço! Virou show, virou show! Não tem chuteira para lustrar, mas tem gol do Brasil! Gol! E com a viva, o Ronaldinho no último segundo, no último segundo! Gol!